O Brasil já registra mais de 10 mil casos de EMPOX. O balanço do Ministério da Saúde mostra que as infecções são observadas em todas as unidades da federação. O país atingiu a marca em pouco mais de 5 meses e já contabiliza 13 mortes pela doença. O número de infectados fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 29 mil casos. As Américas são as regiões do mundo mais afetadas pela doença, isso segundo a OMS. E ontem a organização anunciou que a doença passa a ser chamada de EMPOX, abreviação em inglês de Monkeypox, com o objetivo de evitar o preconceito e estigmatização dos macacos.